Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, trazendo para você mais um videozinho com análise de conteúdo, com análise de mercado e com as melhores dicas de trade para você ganhar com isso no Ultimate Team. Para a galera que está conhecendo o nosso canal agora, aproveitem para se inscrever, ative todas as notificações e se vocês gostarem do conteúdo, deixe aquele like para fortalecer, beleza? Beleza? Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu gostaria de desabafar um pouco para vocês. Essa WL, rapaziada, eu não consegui jogar 10 jogos, não consegui jogar 10 jogos, até o presente momento, acho que eu fiz 4 vitórias e 6 derrotas, meus bonecos simplesmente não se movimentam em campo. E aí eu fiz alguns testes, até deixei aqui separado para vocês, eu tenho duas internet, então eu tenho aqui a primeira, que é a da Live Team. Mano, que coisa ridícula é a internet da Live Team, que oscilação horrorosa. Eu liguei para lá, eles me falaram, não senhor, veja bem, é que a latência mais alta na internet da Live Team é aceitável, até 60ms é aceitável e tal, tal, tal. Mano, não tem como engolir uma dessa. Aí eu fiz alguns testes, né, peguei aquele IP lá que está no vídeo do Kaká, fiz um tracerte sobre esse IP e descobri aí que, tipo assim, e bateu, tá? Quando eu olho no videogame, realmente está batendo aí uma latência de 50, 45, o que torna a gameplay ridícula e impossível, tá? Eu perdi 3 jogos seguidos jogando na internet da Live Team, simplesmente sem conseguir esboçar nenhuma reação contra o adversário. O adversário simplesmente engole, o time dele marca mais, corre mais, enfim. Aí eu coloquei aqui o link do nosso provedor local, tá? Deu aí MS de 35 e até 18. Com 18, cara, eu confesso que eu não joguei, tá? Eu joguei ele com 22, o que não sei te falar se está bom ou não. Mas ainda assim, um pouco melhor, mas ainda assim, cara, longe do que eu já joguei o FIFA algumas vezes com a internet da própria Live Team, tá? A própria internet da Live Team, já cheguei a jogar o game liso, já passei o carro em algumas pessoas que jogam muito bem. Já falei isso aqui no canal e repito. Só que, tipo, você não tem um padrão de jogo e aí você acaba sendo prejudicado. Isso é muito ruim, cara, é muito triste. Por falar em triste, não sei se você acompanhou, vários Pro Players tiveram problema aí durante esse fim de semana com latência, com conexão. E um deles foi o meu grande amigo Alan Castelo, tá? Alan, peço licença aqui pra poder citar o seu caso, porque pra mim é um dos mais graves, né? Tipo, o Alan perdeu o primeiro jogo do Qualify, rapaziada, no agregado de 13x1. 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 Você não escutou errado. Quem conhece o Alan Castelo, mano, sabe muito bem do nível do cara. Sabe o que é e o que não é. E era nítido que a conexão não deixava o Alan jogar, mano. Tudo dava certo pro adversário. Simplesmente não conseguia jogar. É um absurdo, tá? É simplesmente insustentável que a gente tem. E aí, rapaziada, acho que a gente não pode deixar isso quieto, né? Eu vou correr atrás aí durante a semana. Hoje eu fui na casa de um colega fazer um teste. Foi um teste, eu diria, bem sucedido? Mais ou menos, tá? Ele tem internet da Vivo lá, porém não é Vivo Fibra. Eu joguei com 18x17ms cravado o tempo todo ali. Melhorou bastante a experiência, porém, como eu fui pro churrasco, eu não quis jogar WL lá. Imagina você vai pra um churrasco na casa do seu colega e aí você vai jogar WL. Acaba com a sua vida, né? Não dá, não dá, né família? Essa semana eu vou tentar jogar na casa do Gui Mortal, vou trocar uma ideia com ele. E vou trocar uma ideia com o Emerson da R10 Team, tá rapaziada? Então não vou garantir, mas vou tentar jogar na casa desses dois brothers aí que são grandes conhecidos no cenário. Pra ver se realmente eu sou ruim ou pra ver se realmente essa conexão me atrapalha. Provavelmente eu sou ruim, sou ruim, mas eu não acredito que eu seja tão ruim assim, beleza? Dito isso, e aí eu não vou parar por aí, tá? O próximo Qualify, mesmo eu não estando classificado, eu pretendo viajar pra São Paulo. Então tipo, perceba o rolê que a gente tá fazendo aí pra tentar descobrir o que é e o que não é. Pretendo viajar pra São Paulo pra jogar na mesma casa que o Cacace tá jogando, tá? Então vou trocar uma ideia com o Cacace pra gente poder ir jogar lá e ver o que a gente consegue fazer aí, beleza? Eu acho que por enquanto é isso, bora para o nosso conteúdo aqui. Peço desculpas pelo choro, rapaziada. Eu sei que é chato, mas tipo, só quem joga com delay sabe, mano. E tipo, eu não quero ficar criando conteúdo de FIFA só do menu. Mano, eu gostaria muito, pô, de pegar um elite, de, sei lá, um verificado, alguns campeonatos. Mano, os campeonatos que a gente tá disputando, campeonato que eu me, tipo, conseguia classificar muito fácil pra fase de mata-mata. Esquece, mano, não tem como. Mano, os caras passam o carro gostosinho. Tipo, eu não, a rapaziada não tem dificuldade nenhuma de ganhar de mim no FIFA. Essa é a verdade, muito fácil. Conteúdo de hoje, eu confesso que eu não tinha visto ainda, tá? Eu não tinha visto. Fiquei fora praticamente o dia todo. E aí me deparo com isso daqui. Esse upgrade aqui, ele me preocupou muito, tá? Porque eu imaginei que poderia ser cartas ali o CL. Isso me preocupou pra caralho. Porém, não são. Não é um DME pedindo cartas o CL. Então, eu fiquei um pouco mais tranquilo, tá? Com esses DMEs de hoje, rapaziada, e aí não tendo mais aí o Putty Bag, por exemplo. Sei, né, mano? O que que vai acontecer com esse mercado. Tivemos aí uma leve subida, tá? Na data de hoje. Na verdade, eu acho que é uma subida até interessante, que eu não tinha identificado ainda essa subida. Confesso pra vocês. Então, o mercado deu aí uma reagida. Por causa desses DMEs de Ico? Pode ser. Não sei até que ponto esses DMEs são interessantes. Lázaro, vale a pena fazer esses DMEs? Mano, o golpe tá aí. Cai quem quer, cara. Tipo, é até um discurso que constantemente eu faço, que é o seguinte. Se você quer ter um time de retardado no time, retardado no FIFA, retardado no seguinte. Ah, é o Ico bosta não sei da onde. Ah, é o Ico bosta não sei da onde. Ah, é o outro Ico bosta não sei da onde. Ah, é o Future Stars mais bosta ainda não sei da onde. Vai lá e faça o DME, tá? Se você quer ter um time competitivo, esquece, irmão, esquece. Só se tiver muito barato, só se for em último caso, você faz esse DME. Ou então, se você for criador de conteúdo. Criador de conteúdo, não tem jeito, o cara realmente tem que fazer. Ou então, pega de outras pessoas pra poder abrir, né? Prejudica aí a conta de outras pessoas. Vou abrir aqui rapidamente, para o vídeo não ficar muito grande. Aqueles elencos, né? Que a gente já tá ligado aí, como é que é, como é que não é. E aí, depois, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o CL. É, o CL, rapaziada. Tá chegando aí, grandes confrontos. Será que a EA vai trollar? Será que vai vir algum outro DME? Não sabemos, né? Yerai, Inigo Martínez. Nossa, o Rugani só sobe, né, rapaziada? São algumas cartinhas que aí estão, né? Tipo, não aconselho investimento nessas cartinhas desse momento. Porém, rapaziada, eu aconselho sim o investimento para o trade massivo, tá? O ouro não raro aí, para o trade massivo. Lembrando em consideração que teremos grandes confrontos o CL. Poderemos ter desafios da UCL. Então, vai pedir ouro não raro, de qualquer forma. Grandes confrontos na quinta-feira e outros DMEs, tá? Lembrando que tem várias pessoas que ganham milhões de coins fazendo só trade de ouro não raro. Um deles é um cara chamado Rafael, que está aí no nosso grupo do WhatsApp. E o cara é fera. Toda semana ele me manda. Mano, olha aqui o meu lucro essa semana só com ouro não raro. O cara manja pra caralho. E faz o que tem que ser feito, né, mano? Que é sentar o popô aí na cadeira e fazer o trade, beleza? Aqui os nossos queridos 82, ó, o Raul deu uma subidinha. Acho que o Stones deu mais uma subidinha. O Hermoso continua ali. Baguai tá caro. Rudiger tá caro. Zuma tá carérrimo. Kondê um pouco caro. Boateng muito caro, velho. Muito caro esse Boateng. Eu acredito que seja aí por causa do... Do upgrade de verão, né? Winter Refresh. Refresh. Acredito que seja por isso. O Bartra tá dando uma diminuída. Paulistinha aqui. Deu uma subidinha de ontem pra hoje. E é isso. Mercado realmente bem em alta. Confesso que eu não esperava, tá? Que o mercado estivesse tão em alta assim. Cancelo. Porra, mano. Eu vendi cancelo hoje por 8k, mano. Tá 8,700. Porra, vou dar uma olhadinha ali. Se eu tiver alguma coisa, eu vou listar ali, tá? Gomes subiu um pouquinho. Sem medo também. Romagnoli e Acerb. Esquece, tá? Altíssimo. O Ambissaca. Ó, subiu praticamente tudo, mano. Marcelo também. Ó, porra. Caralho, vindo. Mano, confesso que não achei que tivesse subido desse jeito, tá? Ah, Fernandinho ali, 17. Porra, mano. Eu esperava que o Fernandinho tivesse batido pelo menos, pelo menos uns 20k, mano. Nossa, eu ia lucrar pra caralho com ele, tá? Ah, De Vrij, Lucas Leiva, Saúl. O resto aqui tá meio... Tipo, tá meio subiu, mas não subiu tanto. É isso, tá? Os 85, aí eu já acredito que tenha subido muito. Vamos ver? Por quê? Os DMEs de Icon pedem bastante 85, né? Então, Thiago Silva aqui, eu acho que tava uma média de 16, né? Subiu. Nossa, o Rúmeus. Você tá doido. Mano, jamais imaginei que essas cartas bateria... Essa precificação aqui, fácil assim, né, mano? Jamais imaginei. Mas foi falha minha porque a rapaziada realmente tinha falado que poderia... Que a EA mandaria aí... Nossa. DME de... De Icon, né? DME de Icon. E realmente veio. Domingão, bravo. Não me atentei a isso e vocês também não se atentaram, hein? Ninguém falou nada, mano. Ah, o parejo eu achei que tivesse subido muito. Não, não subiu tanto assim. Mas é isso, né? É isso. O mercado subiu bastante, graças a Deus. Mas aí, rapaziada, a gente vai chegar naquele trade que eu particularmente estou me baseando, tá? Que é aí para os grandes confrontos o CL. Porém, existe um adendo que eu tenho que fazer. Eu não estou investindo somente para os grandes confrontos o CL. E isso poucas pessoas sabem. Eu estou investindo para possíveis DMEs do CL de uma forma geral. Pois, estamos na fase de grupos. Estamos na fase de grupos. E na fase de grupos lá do FIFA 19, a EA mandou alguns DMEs que fizeram com que cartas do CL ficassem extintas. Cartas do CL ficaram extintas. Então, eu lembro que 86, 85, 84, 83, 82, 81 e até algumas 80 simplesmente sumiram do mercado. As que tinham eram extremamente caras. Eu cheguei a vender lá no FIFA 19 várias cartas do CL pelo preço máximo delas. Tipo, foi muito bom. Foi um trade absurdo. Estou dizendo o que vai acontecer agora? Não sei. Estou me preparando. Porém, como eu gosto sempre de usar uma estratégia que cerca e me possibilita várias possibilidades de lucro. Opa! Me possibilita várias possibilidades de lucro. Foi bom. Mas, eu cerco para que eu não tenha apenas uma possibilidade de lucro. Porque eu tenha várias possibilidades de lucro. Então, assim, acredito muito em eventos do CL que venham. Se não vier essa semana, não tem problema. Que venha na outra semana. Mas, acredito muito nisso. Mas, principalmente nesses grandes confrontos. Já venho falando há algum tempo, tá? Para várias pessoas. Se você ainda não investiu, irmão. Paciência. Não é minha culpa. Já falei várias vezes aqui no vídeo, tá? E é sempre a mesma coisa. Eu termino de postar o vídeo. Ai, Lázaro. Será que vale a pena investir? E não sei quem por não sei quanto. Mano, é bem triste quando eu recebo mensagens assim, rapaziada. Porque mostra que o pessoal não está assistindo o vídeo todo. Entende? E é bem triste isso, cara. Eu não respondo, tá? Se você me mandou mensagem desse tipo, esquece. Eu não respondo. Não perco o meu tempo. E aí, cara? O que eu recomendo? Eu recomendo, overall, 81 até 2.500 coins. E é aí que entra a premiação do Squad Battles. Eu acredito que após a premiação, teremos sim uma queda no mercado. Uma queda significante? Não. Não teremos uma queda significante. Teremos uma queda o suficiente para que você faça os seus investimentos. Beleza? Então, jogadores da Lázaro. Só para você ter uma ideia. O Lazare, quando eu comecei a falar dele para vocês, ele estava custando 2.500 coins. 2.500 coins ainda faltam aí, se vier na terça-feira, faltam dois dias e pouquinho para o DME. Se vier na quarta-feira, três dias e pouquinho para o DME. O cara já está 3.200. Beleza? Então, quem comprou, opa, já tem um lucrinho aí. Aqui, nos nossos queridos aqui, o Pavard. Quando eu comecei a falar do Pavard, o Pavard estava 1.500 coins. Já está 2k. O Javi Martínez, eu acho que estava 1.500 também. Não me recordo, mas eu acho que era 1.500 também. 1.800, tá? Vamos lá. Aqui, eu não vejo nenhuma carta com potencial muito grande. Pode explodir? Pode. A qualquer momento, as cartas... Principalmente, se vier pedindo o Atalanta aí nos grandes confrontos. Se vier pedindo o Atalanta, meu irmão, esquece. Vai explodir. Mas, não é uma aposta que eu, particularmente, quero fazer, tá? Aqui, do Chelsea, vejo ali um Kepa, o Kiwi, tem mais aqui. O Alonso, o Alonso, as cartinhas sensacionais ali, por um preço que vale a pena pegar. Aqui, do Manchester City, o Foden, né? Pelo fato aí do Interflash, ele está envolvido. É uma boa aposta, tá? Talvez você tenha que esperar um pouco mais. O Ferran Torres, para mim, sensacional. Cartinha muito boa ali. Basicamente, é isso, tá? Aqui, Lucas Vazquez. Cara, não. Não, não iria. Pode estourar? Pode estourar. Mas, não sei, cara. Eu não me sinto confortável para ir em nenhuma cartinha ali do Real, tá? Aqui, do Atlético de Madrid. Geralmente, quando vem DME do Atlético de Madrid, tende a subir bastante. Então, esse Lamar aqui poderia ser uma boa aposta? Sim, pelos vários fatores ali, como o overall, o link, etc e tal, tá? O Diego Costa, um pouco mais caro. O overall, um pouquinho mais baixo, né? Acaba aí deixando a desejar. E aí, eu separei aqui algumas cartas que eu estou analisando há alguns dias e já estou comprando elas, tá? Eu já investi mais de um milhão em cartas do CL. Então, tipo, nesse momento, eu estou lucrando uma média de 800 a 1.200 coins. Se eu conseguir dobrar essas coins, para mim já está GG. Já está show de bola, tá? Aí, ó, o Ferran Torres, o Alonso, o Raby Martínez, o Pavard, o Kipa, o Mionier. Ah, o Mionier eu não tinha falado ainda, né? Do Borussia Mionier. E aí, até mesmo o Raustenberg. Raustenberg, eu acho que é assim que fala. Então, rapaziada, essas cartinhas são o que eu estou olhando. Lázaro, por quanto que eu compro? Pelo menor preço possível a partir das 22 horas. Lázaro, por quanto que eu vendo? Você vai vender ou no Hype, lucrando pelo menos 100%. Pelo menos 100%. Cara, não aceita menos que 100% nisso. Ou, depois que saíram os DMEs, que a linha de raciocínio é o seguinte, rapaziada. Saíram os DMEs, porra, rapaziada, tem cartas para fazer. Só que, tipo, a pessoa vai fazer um DME, quando chegar no outro não vai ter todas as cartas e aí vai comprar. A ideia é mais ou menos essa, beleza? Então, se você for vender após os DMEs, eu esperaria um Hype, né? E aí tem aquela questão. E se não vier? Mas e se vier? E aí, tipo, sempre mexe muito com a gente. Eu estou muito tranquilo. Se vier GG, show de bola. Se não vier, mano, GG também. Eu acho muito difícil a gente tomar prejuízo com esses investimentos aí para grandes confrontos. E o CL, de uma forma geral. Lembrando sempre que não é um investimento somente para grandes confrontos. É um investimento para grandes confrontos e também para possíveis DMEs, o CL, que façam aí cartas 80+, valorizarem bastante. Beleza? Rapaziada, vou ficando por aqui. Estão aí as dicas. Caso você tenha alguma dúvida, deixe o seu comentário. A gente vai se falando. Até o próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui!